Música Oi, eu sou Alexandre Diniz e faço o primeiro festival de filmes de montanha que veio para o Brasil, que é a Mostra Internacional de Filmes de Montanha, que esse ano estamos chamando de Rio Mountain Festival. O nome do festival está mudando para Rio Mountain Festival por alguns motivos. Eu acho que o motivo principal é que ele, como eu estou abrindo também agora esse ano para competição para os filmes internacionais, misturado com os filmes nacionais, então agora todo mundo vai competir com todo mundo, como já acontece nos festivais lá fora, no Canadá, Estados Unidos e Europa. Então esse é o principal motivo, é fazer o festival crescer internacionalmente. O que caracteriza um filme de montanha? Logicamente é alguma atividade que é feita na montanha. Então pode ser tanto um esporte, como o que a gente já passa, que é escalada, base jump, parapente, mountain bike, canoagem também. E pode ser também cultura de montanha. O festival aqui no Rio, ele começou em 2001. Depois que eu percebo, depois que a gente trouxe os filmes estrangeiros, principalmente do Canadá, lá do Banff Mountain Festival, começamos a ter uma maior produção de filmes relacionados a esse tema, dos esportes de montanha ou dos filmes de meio ambiente. Por causa do festival que começou há 12 anos atrás, que eu acho que esse movimento todo de canal, outros festivais, aparecerem, foi com certeza por conta do festival que começou há mais de 10 anos atrás. As atrações desse ano vão continuar sendo a Mostra Banff, que é uma coisa que a gente já tem desde o primeiro ano de festival. Vamos ter a Mostra Competitiva, sendo que vai ser agora uma Mostra Competitiva internacional. Todo mundo vai trabalhar junto. Vamos ter um outro local de exibição, que é o Centro Cultural Justiça Federal, que a ideia é levar filmes que não são tão, assim, blockbusters, digamos assim. E vamos buscar ainda algumas outras mostras, como, por exemplo, a Mostra Caterina Desterville, que eu já estou tentando há três anos trazer ela no Consigo por vários motivos. Vamos ver se esse ano a gente consegue. Então a ideia é continuar, diversificar, na verdade é assim, a ideia esse ano é diversificar mais, ter mais filmes e mais filmes diferentes, sem ser do eixo Estados Unidos-Canadá. E para quem tem tanto público quanto empresas, que tiver interesse de ver o festival, de saber do festival, vocês podem entrar lá na página riamontofestival.com.br, que lá vai, ainda não está com a data, vai ser em outubro de 2013 desse ano, mas já vamos começar a divulgar já os filmes, alguns filmes que vão passar esse ano. Então já vamos começar a movimentar bastante, não só a página do festival, como o Facebook que está sendo também já trabalhado.